Senhor presidente, eu gostaria, em seu nome, do nome do professor Euler, da professora Josete, agradecer imensamente esse espaço daqui dos representantes do povo de Curitiba, para que a Universidade Federal do Paraná tenha a voz para, em primeiro lugar, agradecer. Agradecer a essa casa pela moção que foi aprovada ontem e que foi recebida na nossa comunidade com muita alegria. A nossa universidade, nesses tempos difíceis em que passamos, precisa ser abraçada pela sociedade paranaense curitibana. E sentimos, de fato, a aprovação da moção de ontem como um sentido de solidariedade. Quero dizer que não poderia ser diferente, na medida em que essa universidade, a Universidade Federal do Paraná, que é a universidade mais antiga do Brasil, nasceu aqui, nessa casa, nesse prédio, nesse lugar, no dia 19 de dezembro de 1912, quando aqui era a sede da Assembleia Legislativa do Paraná. A intenção de Vitor Ferreira do Amaral, Nilo Cairo, era que a universidade tivesse a sua fundação no dia 1º de janeiro de 1913. O presidente Carlos Cavalcante, o presidente do Estado, junto com as elites políticas do nosso Estado, fizeram questão que a universidade tivesse como marco inicial exatamente a data da emancipação política do Paraná. E, efetivamente, o destino da nossa universidade, desde então, nesses quase 107 anos, é um destino que quase que se confunde com o destino do Paraná e o destino da nossa cidade de Curitiba. Eu tenho dito em todas as cerimônias que nós não podemos efetivamente entender os êxitos no âmbito agrário, estrutural, na formação das elites, na formação dos professores dessa cidade e desse Estado, de maneira desprendida dos êxitos da nossa Universidade Federal do Paraná. Relembro ainda que, numa eleição popular, numa consulta popular feita em 1999, o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, lá na Santos Andrade, foi escolhido como o símbolo da cidade de Curitiba e assim permanece até hoje. Nada, portanto, mais natural que a universidade fosse abraçada por essa casa do povo curitibano e, por essa razão, eu agradeço à mesa e a cada um dos vereadores e das vereadoras. Eu gostaria de ocupar esse tempo para, talvez, após esses agradecimentos, expor aquilo que me parece o essencial nesse contexto que vivemos agora. E o essencial é desfazer as notícias distorcidas, a caricaturização grosseira que tem sido feita das universidades públicas brasileiras nesses tempos difíceis em que a universidade tem sido atacada. Sofremos um corte brutal no nosso orçamento que pode inviabilizar o funcionamento da universidade e irá inviabilizar o funcionamento da universidade a partir do segundo semestre. Aliás, não só da nossa universidade, mas da Tecnológica Federal do Paraná, dos institutos federais e de todas as instituições federais brasileiras. Isso é gravíssimo. E, nesse momento de ataque, aquilo que vemos, sobretudo nas redes sociais, é uma corrente de desinformação e de fake news. Eu gostaria aqui de fazer alguns esclarecimentos aos senhores e senhoras, representantes do povo curitibano, pela liderança que sei que cada um de vocês tem na comunidade, pedindo para que sejam veículos da verdadeira informação e da defesa dessa instituição tão crucial para a nossa cidade. Em primeiro lugar, os números. Sofremos um corte de 30% do nosso orçamento de custeio. Eu repito, 30%. A primeira das fake news, tenta dizer que é um corte insignificante de 3,5%. Caros vereadores e vereadoras, do orçamento da Universidade Federal do Paraná inteiro, que de fato é um orçamento grande, mais de 90% vai para o pagamento da folha de pagamento de ativos e inativos. O nosso orçamento total é de 1,543,808,000, dos quais 1,382,718,000 são para pagamento da folha. Sendo que desses 1,382,517,000 são da folha dos inativos aposentados e pensionistas. No caso das universidades federais, nenhum reitor, nenhum dirigente tem gestão sobre esses valores da folha de pagamento. É uma despesa orçamentária centralizada. Com isso eu quero dizer, caros e caras vereadores, que é mistificador fazer uma matemática, professor Matsuda, aonde esses valores componham ou deem indicar que estariam nas mãos disponíveis dos gestores, de modo que os cortes seriam percentualmente insignificantes. Os valores que sobram efetivamente para a manutenção da universidade, e nisso eu quero dizer, para pagamento de luz, de água, de telefone, contratos de vigilância, de limpeza, de manutenção, de transporte, lembrando que nós somos uma universidade multicamp, e todos, todos os demais contratos da universidade, esse orçamento, nesse ano, antes dos cortes, estava previsto para que fosse de 161 milhões e 90 mil. Nesse passo, eu preciso dizer aos vereadores e vereadoras o seguinte, esse orçamento tem sido encolhido ao longo dos últimos anos, dos vários governos, dos vários governos. Temos sofrido cortes brutais no nosso orçamento de manutenção, chamado custeio e capital. O que é uma situação paradoxal para a universidade, porque nós pactuamos com o próprio governo federal há alguns anos a nossa expansão. A universidade continua crescendo. Se vocês forem a Pontal do Paraná, verão tantas engenharias e licenciaturas que ainda estão no seu processo, enfim, de expansão. As engenharias estão no quinto ano agora, em 2019. Se formos a Toledo, tem um curso de medicina no quarto ano. Em Jandaia do Sul, uma série de engenharias e de licenciaturas. Palotina Idem. Aqui em Curitiba, nesse ano, inauguramos, aqui pertinho, o campus Rebouças, aqui do lado, onde era a antiga rede ferroviária federal. A universidade está crescendo, expandindo, e o nosso orçamento encolhendo. Lembrando que mesmo o congelamento, a manutenção do nosso orçamento seria já um grande problema. Porque luz, contratos e serviços, como todos sabemos, reajustam ano a ano. Para dar um dado rápido, em 2016, o nosso orçamento foi de cerca de 184 milhões em termos de custeio. Em 2017, 172, uma queda. Em 2018, 161, outra queda. Em 2019, em teoria, de acordo com a lei orçamentária anual aprovada, deveria manter os mesmos 161. Com essa medida do governo, para nós e para todas as universidades federais, de um corte de 30% desse orçamento que nos é disponível, e eu repito, 30%, o nosso orçamento chegaria a 112 milhões e 700 mil. Inviável. Nossas universidades e as universidades federais do Brasil inteiro, a partir de agosto ou setembro, não teriam mais como funcionar. Mas não tem gordura para queimar? Ora, na medida em que a universidade cresce, na medida em que o orçamento diminui, isso ao longo dos últimos anos, devo dizer, a gordura já foi toda queimada, os ajustes foram todos feitos. Vejo aqui a presença do nosso pró-reitor de orçamento e finanças, Fernando Mesadre, o nosso diretor do setor de educação, o professor Marcos Ferraz, que sabem os pesados ajustes que já fomos obrigados a fazer, desde que sou reitor, desde 2017. Não há mais gordura para queimar. E quero lhes dizer, não há desperdício na universidade. Passo a um segundo ponto das fake news. A suposta ineficiência das universidades públicas. Devo lhes dizer que as universidades públicas brasileiras, estaduais e federais, produzem mais de 95% da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. É falso. que seriam as universidades privadas as responsáveis pelo conhecimento brasileiro. Sei que há uma autoridade da República que falou, usando o exemplo do grafeno, essa substância que é tirada do grafite, que efetivamente tem um potencial tecnológico muito grande. essa pesquisa aconteceria nas universidades privadas e, sobretudo, na Mackenzie. Eu lhes esclareço que só um professor da Universidade Federal do Paraná, o professor Padilha, lá de Jandaia, tem mais artigos científicos sobre o grafeno do que toda a Universidade Mackenzie. que temos aqui uma das maiores autoridades nacionais sobre o grafeno, o professor Aldo Zarbin. Eu poderia falar do grafeno, eu poderia falar do Asus Perilum, eu poderia falar aqui a manhã inteira, senhoras e senhores, sobre tudo aquilo que fazemos e como nós somos eficientes. Mas não seria eu que devo falar isso. Peguemos os dados oficiais da CAPES, do próprio Ministério da Educação, do INEP, do próprio Ministério da Educação, Os rankings e os dados mostram a liderança absoluta das universidades públicas. Peguemos o ranking universitário da Folha, que talvez seja o mais importante ranking universitário brasileiro, das 20 primeiras colocadas, todas, 19, para ser mais exato, são universidades públicas. A Universidade Federal do Paraná é a sétima do Brasil. Aonde está a ineficiência? Aonde está a ineficiência? Precisamos melhorar? Há desajustes aqui ou ali? Ora, senhores vereadores, todos sabem que qualquer instituição pública ou privada, e os senhores sabem disso, ocasionalmente podem ter problemas e pontos fora da curva. A Universidade Federal do Paraná é uma comunidade de mais de 50 mil pessoas com um orçamento dessa maneira. O que eu quero dizer é que o compromisso permanente da universidade é pela sua melhoria, pela sua transparência, pela eficiência dos seus contratos. As universidades públicas brasileiras não estariam carregando nas costas a ciência brasileira se fossem tão ineficientes quanto se tem dito. Terceiro, transparência. Falta transparência? Ouvi isso. Tenho ouvido isso. Devo lembrá-los, eu tenho certeza que eu não preciso dizer isso aqui nessa casa, que a exigência de transparência é legal. Nós temos que seguir a Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 33, o artigo 37, parágrafo 3º, a lei da transparência, a lei 12.527, de 2011, o decreto da transparência ativa. Todos os nossos contratos, todo o nosso orçamento, estão disponíveis na internet. Todos. Eu gostaria que alguém apontasse aonde existe um ponto cego dentro do orçamento das nossas universidades. Não existe empresa privada no Brasil que seja tão controlada quanto as universidades públicas. Porque nós temos a CGU, Controladoria Geral da União, o TCU, Tribunal de Constituição da União. Como eu disse ontem, em uma entrevista no Bom Dia Paraná, lá no Hospital de Clínicas, existe uma sala permanente para a Controladoria Geral da União que vigia dia a dia as nossas contas, as nossas ações. Boa parte do trabalho dos nossos gestores, pró-reitores e diretores é ficar respondendo a indagações de controle das agências de controle. Empresa privada nenhuma faz isso, não falta transparência para as universidades públicas. É necessário existirem cortes? Vivemos uma crise econômica? Ora, isso é evidente, não estamos fora do mundo, percebemos aquilo que acontece. Todavia, acreditamos que um corte, sobretudo dessa magnitude, em primeiro lugar, tem que ser precedido de diálogo. Nem a Universidade Federal do Paraná e nenhuma das universidades brasileiras foi chamada para o diálogo. Foi perguntado aonde que podemos ajustar. Nada disso aconteceu. No dia 2 de maio, nós amanhecemos com 30% a menos do nosso orçamento, com 48 milhões e 300 mil reais a menos da nossa conta. Se precisamos fazer um grande esforço nacional, nos chamem para conversar. As universidades são parceiras do Brasil, embora elas tenham sido colocadas numa retórica obtusa, como adversárias e como inimigas. Mas, nesse esforço, e essa é a segunda ponderação que eu quero fazer, é necessário que haja prioridades. Em qualquer ajuste, em qualquer acerto que se faça num orçamento, seja público ou doméstico, o estabelecimento de prioridades é fundamental. O ministro da Educação tem feito muitas metáforas com o orçamento doméstico. Então, eu me aproveito e também faço. Quando uma família tem que fazer um ajuste nas suas despesas, eu tenho certeza que o remédio do filho ou o colégio do filho é aquele que vai ser cortado por último porque ele tem que ser prioritário. Assim como ele é prioritário na família, ele também é prioritário para um país, para um futuro de um país. Finalmente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu gostaria de agradecer muito por esse empenho. Um empenho que tenho visto multiplicado. Ontem, recebemos na Universidade Federal do Paraná, os três senadores da República, boa parte da nossa bancada federal que assina também apoio e solidariedade às nossas instituições federais. A Assembleia Legislativa do Paraná está caminhando no mesmo sentido, lá estarei também para fazer esclarecimentos. A Câmara Municipal de Curitiba, como disse no início, faz essa manifestação crucial para a nossa instituição. a sociedade tem abraçado, os agentes políticos têm abraçado a nossa universidade. As redes sociais têm repercutido isso, como vossas excelências certamente viram. Além de lhes agradecer, o que peço é que, para além dessa declaração formal, nós possamos reproduzir essa fala, essa fala de defesa das nossas instituições. Porque, devo dizer, não existe futuro sem pesquisa, ciência e tecnologia, que estão, sobretudo, concentradas nas nossas universidades públicas e aqui em Curitiba, em particular, na nossa Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado, senhor presidente. do Paraná.